Muito bem, senhoras e senhores, no quadro Papo Reto eu estou recebendo a Marília Gabriele, diretora do Departamento de Fiscalização da Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Seja bem-vinda ao TVC Agora e obrigado por nos atender, Marília. Obrigada, Israel. O prazer é nosso. Bom, a gente vai falar justamente de um assunto polêmico que deu muito o que falar no início do ano, que é a fiscalização dos terrenos baldios aqui em Três Lagoas. Marília, já tem já um balanço de quantos terrenos já foram fiscalizados e principalmente multados por conta que os proprietários simplesmente deixaram abandonados? Já sim, Israel. A gente tem uma estimativa de 550 terrenos que foram autuados desde o início do decreto que nós iniciamos em janeiro com os decretos, avisando a população que teria a obrigação de fazer a limpeza do seu terreno para que informasse antes e já não fosse autuado. Então, até o presente momento, a gente está com 550 autuações emitidas. Agora, Marília, como é que está sendo realizado esse trabalho de fiscalização? Porque Três Lagoas teve um período chuvoso, depois veio uma estiagem e agora volta a chover novamente. Após a emissão do decreto, os fiscais vão a campo e fazem as fiscalizações. Nesse caso, a gente começa já com as multas. Então, primeiro a gente avisa a população, os proprietários de terrenos, a gente avisa eles que nós vamos fazer a fiscalização, que eles têm que manter o seu terreno com um mato baixo. Depois, agora, a gente começa a fazer a fiscalização em loco. Muito bem. E as multas? Você falou que primeiro avisa, né? Claro, comunica o proprietário da limpeza. Caso ele não cumpra essa limpeza, ele é multado. Já tem um número de multas aplicadas? Já, sim. 550 multas. 550 multas. 550. E casos de reincidência? Até o presente momento, graças a Deus, a gente não está com casos de reincidência. Então, o pessoal está recebendo as autuações e já procurando manter o seu terreno limpo. Agora, tem muita gente que está nos assistindo, inclusive, e deve estar se perguntando se os fiscais estão rodando por Três Lagoas, como você mesmo disse, vários bairros, por que o meu terreno aqui do lado ainda continua sujo? O que acontece, Israel? Uma coisa que a gente tem que deixar sempre bem claro. A obrigação de limpeza do terreno é do proprietário do terreno e não da prefeitura. Então, assim, a gente faz um paralelo com a estimativa da dengue. São quase 4 mil casos de dengue hoje. Então, você faz uma pergunta para o teu vizinho, inclusive. Como que você está se sentindo com relação a esse terreno? O fiscal vai, autua, notifica, autua. Se há caso de reincidência, esse valor dobra. Então, a limpeza tem que partir principalmente do proprietário do terreno. Até a população que não se sente bem nessa situação de que está com um terreno com mato alto ao lado da sua residência, ela tem a obrigação de nos informar, fazer a denúncia. Até nós temos os canais disponíveis, a ouvidoria, inclusive. Então, assim, a gente está lá para fiscalizar. A gente sabe que Três Lagoas tem uma expansão muito grande e os fiscais estão em campo fazendo o seu trabalho. Mas o principal é a conscientização do proprietário do lote de que ele tem que limpar o seu terreno. Porque ele não está só deixando o mato alto. Ele está fazendo aquilo de depósito de lixo. Ele está fazendo proliferação da dengue. Ele está fazendo com que animais... O que tal qual eu vi esses dias até a reportagem de vocês, animais peçonhentos, a proliferação aqui de escorpião. Animais gatos, cachorros. E aí a Prefeitura em si faz o seu trabalho. Ela dispõe as caçambas de lixo para que seja descartado o lixo no local correto. Ela tem o centro de zoonose que tem, o castramóvel. E nós da fiscalização que vamos fiscalizar a questão dos terrenos sujos para que o proprietário limpe. Porque a gente tem os tratores, mas assim, a obrigação que está em lei é do proprietário. Exatamente. Agora, Marília, o Departamento de Fiscalização tem aí os dados de quantos terrenos baldios ainda estão sujos? De terrenos baldios? Assim, nós temos que nos últimos três anos já foram limpos mais de mil terrenos. Nós temos uma estimativa de metragem limpa, inclusive, já são em torno de 90 mil metros quadrados. Então, para você fazer esse balanço do tanto de terreno que a gente tem, eu até trouxe aqui para te passar. A gente tem aqui em torno de 25 mil terrenos sem edificação. É muito, muito grande. Então, nessa estimativa, comparando 90 mil metros quadrados limpos para 25 mil terrenos, a gente faz o balanço para ver o quanto ainda do pessoal que tem que ter a consciência que é a proprietária do terreno fazer a sua limpeza. Agora, outro dado também que a gente está sempre conversando, fizemos matéria, inclusive, no início do ano, é esse trabalho de mapeamento, né? Os fiscais vão mapeando os terrenos. Não existe aqui em Três Lagos uma área específica com maior concentração de terrenos baldios? Existem alguns bairros. Por exemplo, o Nova Alvorada é um dos bairros que tem muito terreno, ainda não é um bairro tão edificado e tem bastante concentração de terreno vazio ainda. Para a gente fechar nossa entrevista, qual é a orientação que o departamento comunica e os moradores de como denunciar e, principalmente, é de responsabilidade do proprietário a limpeza? O que a gente passa para toda e qualquer pessoa que, inclusive, comparece no departamento de fiscalização de obras é que nós temos os canais disponíveis para que seja feita a denúncia, nós temos a ouvidoria, inclusive, para caso o munícipe se sinta, queira ser ouvido, inclusive, pela prefeitura, que nos procure ou que vá presencialmente até o nosso departamento, que a gente está lá apto a ajudar, a esclarecer qualquer situação, mas o principal é que a gente vem batendo, inclusive, desde o início do ano, é que o proprietário tenha consciência de que ele tem que fazer a limpeza do seu terreno. A prefeitura está aqui para fiscalizar, para autuar, para bater em cima, para não deixar essa situação acontecer, como eu expliquei das outras pastas, proliferação de animais, dengue, enfim, e todas as outras situações. Lixo acumulado, a gente está fazendo o nosso trabalho, mas a gente precisa também que a população se conscientize e faça também a limpeza do seu terreno particular. Muito bem. E vale lembrar que terreno baldio não é área para você dispensar aí restos de construção, lixo, principalmente animais mortos. Eu conversei com a Marília Gabriele, ela que é a diretora do Departamento de Fiscalização, falou para a gente sobre esse panorama das fiscalizações nos terrenos baldios. Obrigado. Obrigado.